Então entregue tua vida ao Senhor, porque através de Jesus somos abençoados. Aleluia! Que Deus te abençoe, te guarde, que a luz do seu santo rosto esplandeça. Sente que o seu rosto, voltado a ti, te traga paz. Que Deus te abençoe, te guarde, que a luz do seu santo rosto esplandeça. Sente que o seu rosto, voltado a ti, te traga paz. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde. Que a luz do seu santo rosto esplandeça. Amém. 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 A graça acompanha por diversas gerações E a família de seus filhos e os filhos de seus filhos Sua graça acompanha por diversas gerações E a família de seus filhos e os filhos de seus filhos Sua graça acompanha por diversas gerações E a família de seus filhos e os filhos de seus filhos Suas asas te protejam, te envolvam e te guardam E o seu manto, santo manto, te envolva, te proteja De manhã e de noite, da sua ida e da vida Do seu choro, da alegria Deus é contigo, é contigo Deus é contigo, é contigo É contigo Em todo o tempo Em todo o tempo Amém 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 Tua graça Acompanhe Por diversas gerações Tua família Dos seus filhos E dos filhos Dos seus filhos Suas asas Te protejam Te envolvam E de paz Do seu manto Santo manto Te envolva Te proteja De manhã E de noite Pra sair E na vir Do seu choro Alegria Deus é contigo É contigo É contigo É contigo Deus é contigo, é contigo, é contigo, é contigo Amém, amém, amém Que a luz do seu santo rosto resplandeça em ti Que o seu rosto voltado a ti te brada a paz Que assim seja sobre tua vida Amém, amém, amém Assim seja sobre ti Amém